Então se liga, eu vou chegar aqui na improvisação feijando com os mano aqui da colisão Então se liga, eu vou chegar te aprimorando aqui na zima Tá ligado mesmo que você representa as primas Mas aí, agora eu vou dizer, por essa rapaziada você vai perecer Tu bagulho tá doido, eu vou chegar improvisando Quero ver agora, chegou eu causando seu espanto Na hora causa o espanto, só que eu causo talento Você pode falar, eu represento a mina, represento o movimento Você não entende, parceiro, eu te decepso Eu bato em você, você grita, até faz eco, faz eco Mas aí, eu te entendo aqui, mano, pra mim você Assim, daqui eu vou esplanando, eu vou esplanando, mano E cê borra cueca, enquanto eu ouço cê rimando Eu tenho um nome de falo, eca Tá ligado, mano, agora eu vou falar Agora que não é papo de inteligente Falou de acto, então ecoa fundamento na sua mente Pago lutador, então, meu mano, eu vou chegar rimando Desculachando, tá ligado, eu tô Tá ok, mano, cê ficou mudo Por isso que eu te falo, cê faz eco na mente e falta o conteúdo Porque é vazio, e agora eu te desvio, mano E eu te mato, por isso cê fica aí com frio Tá ligado, mano, que eu não tô com frio Pago luta, sério, tô portando de fuzil Então se liga, é só rajada de rima Tá ligado, mano, que é tipo, ei, Katrina Pode pá, mano, pode pá, que aqui é rima exala Que adianta ter fuzil Se tua rima não é bala, não é bala Depois de faca eu volto, meu castelo só se bala Cê compra na padaria a sete belo Agora eu vou falar, mano, eu vou pra cima Não tem bala, minha letra que gatilha Pago lutador, então se liga que é verso improvisado Agora eu vou falar que eu chego sem decorado Já falei que eu te decepto E cê falou de letra Mas cê não conhece nenhum alfabeto Não conhece nenhum alfabeto E pra vergonha, pra tua família E tua vergonha até é pro teu neto Chega no beat, na rima Eu venho desenvolvendo Cê tá rimando Por isso que eu falo Que tá chovendo Que tá chovendo, mano Cê é mané Entendi, tu não Se eu achar pinha Pra não usar boné Não sei, até me atrapalhei Por isso eu vou dizendo a voz E teu casaco ali Que tá escrito box Cê tá escrito box A rima não é louca Por isso que eu falo Minha voz cala tua boca Tá ligado, mano Que eu chego a sibiano Tenho assim mesmo eu Que tô falando Bagulho, tá sério Então se liga Falou que tá falando as rimas Mas agora você nem se aprimorima Que o bagulho tá doido Então meu mano Agora eu vou mandar Tá ligado, Fstyle Eu chego aqui pra representar Bagulho, tá sério Então se liga Eu vou chegar improvisando Logo que cê assumiu Eu mando rima boa E cê anota Cê vem representar pra mim, mano Cê só representa a derrota Representa a derrota Que é o que tu sabe fazer E é tipo o TH É hip hop por prazer Tá ligado, mano Que eu represento a derrota Agora quero ver Quando eu represento a vitória Que bagulho tá sério Agora eu vou mandar o manto Representa a vitória Porque eu venho lá do Espírito Santo Ah, pode ir pra mano Vim do Espírito Santo Só que aqui a tua alma Minha rima vai puxando E vai puxando Cê pode ir pra que hoje você morre Pede ajuda Pro teu amigo Não te socorre Tá ligado, mano Eu não preciso de ajuda Represento sozinho E você é tipo Judas Pago luta sério Então se liga Agora eu vou falar Que eu chego Ditorando com essa zina Demorou-se aqui você Não tem proceder Fala que eu sou Judas Mas no rap Eu nunca vou me corromper Cê não entende, mano O meu caminho é um só Eu só não te bato mais Porque eu falo Que eu tô com dó Tá ligado, agora eu vou falar Não precisa ter dó Que eu chego pra cima É bom bater de frente Pra assim ser coerente Tá ligado Que aprendendo Que a gente aprende You win Perfect